Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo Agora o papo é com você, pescador, você que é sepultor, produtor de peixe, que está ligado aqui no Norte Agropecuário no rádio, como sempre, aos domingos 7 da manhã aqui na Jovem FM. E para você que não é da área da piscicultura, mas com certeza você já viu alguma imagem de pescador dando paulada em peixe ao tirá-lo da água. Pois é, o tema de hoje do Norte Agropecuário no rádio é abate humanitário de peixes, que é uma técnica que evita o sofrimento do animal e como resultado garante a qualidade do pescado, que permanece fresco por muito mais tempo. A pesquisadora Patrícia Costa Soares, da Embrapa Pesca e Agricultura, aqui, com sede aqui em Palmas, Tocantins, ela vai dar detalhes sobre esta técnica. E quem vai conduzir a entrevista é a nossa colega jornalista Elisângela Santos. O que seria o abate humanitário dos peixes? O abate humanitário dos peixes é aquele onde a gente pensa no bem-estar dos animais. Então, esse tipo de abate, ele é para ser o mais rápido possível, com menos dor possível. Quais são os tipos de abate humanitário que existem? Para peixes, a insensibilização e o abate humanitário, eles variam de acordo com a espécie. Por exemplo, o tambaqui. O tambaqui é realizado a despesca nos viveiros escavados ou em tanques redes, e ele deve ficar o menor tempo possível entre a retirada da rede, a despesca, e a sua insensibilização. Então, primeiro a gente realiza a insensibilização, propriamente dita, que é a retirada da dor do animal. Ou seja, ele ficará insensível ao abate em si. O abate é a hora que a gente mata o animal, propriamente dito. Então, no caso do tambaqui, quando a gente retira ele, a gente pode utilizar a eletronarcose, que é a insensibilização por choque elétrico, ou a gente pode usar a concussão, que é a gente utiliza um objeto que não machuque a cabeça do animal. Você dá como se fosse uma pancada certeira na região cérebro do animal, e ele vai ficar insensível, atordoado. Além disso, a gente tem um método chamado de Ikejime. Ikejime, a gente utiliza um equipamento pérfuro cortante, direto no cérebro do animal. Todos esses três métodos que eu falei, eles precisam de um método na sequência, que normalmente é utilizado a sangria, que é a secção de vasos que ficam próximos às branquias do tambaqui. Então, pode-se concluir que o abate humanitário é algo que é realizado principalmente pelas pisciculturas, né? Por empresas realmente especializadas na produção de peixes, porque eu fico imaginando que pescadores artesanais não conhecem essas técnicas e acabam não fazendo esse tipo de abate, não é mesmo? De fato, esse tipo de abate, mais relacionado à eletronarcose e ao Ikejime, são feitos por empresas mais organizadas, digamos assim, com maior volume, mais ligadas ao serviço de inspeção e tal. Mas nada impede que os pescadores artesanais possam fazer, por exemplo, a concussão cerebral. Por exemplo, os pescadores artesanais que trabalharem na captura de bagres, basta retirar esse animal da rede, né? Colocar na canoa, no barco e fazer a concussão cerebral. É claro que o pescador, ele precisa conhecer onde é a região, a ciproferia, a pancada, né? O instrumento que ele vai fazer isso, ele tem que ser liso, ele tem que ser pesado e a mão dele tem que ser firme o bastante para ele proceder de forma certeira e não machucar o animal, não ferir, porque uma ferida aberta é uma via de contaminação para o animal. Além disso, na hora da venda, muitas pessoas podem até recusar a compra desse animal, se ele for, no caso, vendido inteiro, porque ele está com essa ferida na cabeça. Mas tem sim jeito de se fazer, um por um, a concussão cerebral. Agora, uma coisa importante para falar é que a concussão cerebral, ela já fica inviável se forem peixes muito pequenos, né? Aí não tem jeito, aí o ideal seria a eletronarcose, né? Que aí o pescador não teria como fazer. Como estamos percebendo, ouvintes, tanto o tamanho do produtor quanto o tamanho do peixe são determinantes para a escolha da técnica adequada. A concussão cerebral é indicada para peixes a partir de quantos quilos? Na realidade, você precisa pegar o peixe na mão, né? Ele tem que ser o grande o suficiente para que você consiga pegar ele na mão e que você consiga acertar a região cerebral dele. Eu acredito que acima de um quilo. Alguns pescadores têm o hábito de dar pauladas na cabeça do peixe, mas, como você disse, existe toda uma técnica, né? Porque a ideia é que o peixe morra na primeira paulada, né? Isso. A ideia é que ele fique insensibilizado, né? Que ele perca os sentidos na primeira paulada. E aí depois vem o abate propriamente dito. Ficar dando diversas pauladas não é legal, porque aí o animal, além de estar fora da água, ele vai estar sofrendo, né? Então é por isso que a pessoa que vai fazer a insensibilização e depois o abate na sequência, ela precisa conhecer a anatomia e a boa técnica para que o animal não sofra. É, ouvinte, o golpe tem que ser certeiro. Por isso, é importante conhecer a anatomia, como disse a pesquisadora Patrícia, para saber qual é o ponto certo para dar o golpe na cabeça do peixe. Qual seria, então, esse ponto? E é na região da cabeça, acima dos olhos, é só traçar mais ou menos um X. Você cruza de um olho ao outro, de um olho ao outro, fazendo um X em cima da cabeça. Vai ser mais ou menos por ali, não sei se deu para ficar claro. É na região central da cabeça, mais ou menos no meio, acima dos olhos. Mas considerando um pescador artesanal, que pesca uma certa variedade de peixes, há muitas diferenças da região que precisa ser insensibilizada à região da cabeça? Ou é tudo mais ou menos na mesma área? É mais ou menos na mesma área, sim. Não tem muita diferença. Vai mudar, sim, dependendo do tamanho do peixe, alguns centímetros ou até mesmo milímetros. Mas o importante também é conhecer a área e a pressão que você vai efetuar nesse golpe. Porque tem peixes que se você bater com muita força, aí você já faz o abate direto, né? Que aí você abre até uma ferida e, como eu falei, acima não é muito interessante e pode até complicar na hora de vender esse animal. Bem, pelo que a pesquisadora nos falou até agora, ficou claro que a concussão, que é o golpe, serve para insensibilizar o peixe. Já o abate deve ser feito com sangria. Que seria a secção de passos, né? Com uma faca higienizada. Isso vai trazer benefícios em relação à qualidade do animal. Você evitando que o animal sofra, você mantém a qualidade do pescado por mais tempo. É como se ele mantivesse reservas que vão protegê-lo da deteriora da carne. Então, é muito importante que o animal não fique se debatendo na canoa, nos tanques, na rede, né? Quanto mais rápido ele for insensibilizado e for abatido, melhor para quem está vendendo, melhor para o animal. Tem algum lugar específico que é recomendável que o pescador faça sangria? Tem sim. É só levantar ali nas guelras, onde ficam as brânquias, na região do opérculo, levanta e ali tem um grande número de vasos. É só fazer o porte ali dentro. E é bem interessante também que essa área, ela não fica exposta, né? É uma área escondida. Então, a pessoa que for comprar o peixe, ela não está aparente. Programa Norte Agropecuário. O produtor no rumo certo.